A Samsung está trabalhando pesado aí já no God Lock aí na versão OneWise 6.0 e a gente vai estar verificando aqui junto né pessoal, deixa o like porque ajuda muito o nosso trabalho, os créditos aí vai para o SunLover, vou deixar o link aqui na descrição para vocês e é claro se você quiser entrar no nosso grupo no Telegram, nosso canal no Telegram da Samsung, os links estão sempre aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza pessoal? E olha só que interessante, Samsung desenvolvendo OneWise 6 God Lock com novos recursos e aqui a gente pode observar, alguns dias atrás tivemos a notícia sobre a OneWise 6.0 Beta que poderia chegar em julho ou meado de agosto, depois que a versão Beta da OneWise Watch 5 foi adiada. A gigante coreana anunciou simultaneamente trabalhar em novos recursos para o God Lock, indicando a possível nova interface. God Lock é a solução desenvolvida pela Samsung para todos os usuários que gostam de personalizar seus dispositivos, é uma suite de software composta por vários módulos graças aos quais você pode mudar radicalmente a aparência gráfica do seu smartphone. E o mais top que é sem root, sem nada, isso é muito bom, mano. Recentemente a Samsung anunciou que a equipe do God Lock está dedicada a explorar diligentemente recursos valiosos e criar a OneWise 6. O moderador da comunidade expressou seu compromisso em divulgar atualizações sobre a equipe do God Lock através do God Lock News Interace barra God Lock, Diary barra Work God Lock. O moderador observou que a sessão do diário recebeu apreciação significativa de várias pessoas. Então, bem interessante, né pessoal? Embora a Samsung possa não introduzir uma ampla gama de novos recursos da próxima grande atualização para o God Lock, os usuários devem ter em mente que o aplicativo ainda exigirá atualizações para garantir a compatibilidade com o Android 14 e OneWise 6. Dado que a God Lock tem a capacidade de modificar elementos essenciais da interface do usuário, ele normalmente deixa de funcionar após o lançamento de uma nova interface do Android para a OneWise, a fim de evitar possíveis bugs ou complicações. Então é muito importante deixar bem mais claro aí para vocês, quando vocês receberem a nova atualização da OneWise 6.0, vocês têm que atualizar o God Lock de vocês também, beleza? Mas enfim, a Samsung já está trabalhando pesado já na God Lock, né pessoal? Eu acho muito foda porque a Samsung já começa já a trabalhar para poder não adiar ou até mesmo atrasar o update da OneWise 6.0, né? Diferente que a Motorola está nem aí, né? A Lenovo, né? Vai lá, é complicado. Mas é claro que qualquer outras novidades, outras informações, eu vou trazer para vocês aqui, tá pessoal? Vai sair muito vídeo sobre a OneWise 6.0, então para você não perder, já clica nesse botãozinho vermelho, inscreva-se e ativa o sino de notificação para você receber todos os vídeos novos, fechou? Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um grande abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho